A turma da Mônica entrou em cena para ajudar os pais a explicar aos filhos como funciona a classificação indicativa. Para isso, foi lançado um gibi com selos que sugerem a idade mínima para cada produção audiovisual. A Amarilis tem 7 anos e adora assistir desenhos, séries e filmes. Zelosa e preocupada, a mãe está sempre de olho. A gente sempre olha a classificação, se é livre ou dependendo da idade. E se for alguma coisa, tipo um filme, que a gente possa assistir junto, a gente dá preferência a isso. Mas é claro que às vezes a pequena escapa da vigilância dos pais. Primeira vez que eu estava sentada na mesa comendo, aí eu fui botar estrangeiro e apareceu uma parte que eu fiz... Ah! Controlar o que as crianças e adolescentes estão assistindo na TV, nas plataformas ou no celular é um desafio nos tempos de internet. Nem todo o conteúdo é adequado para essas faixas etárias. Por isso, é importante mostrar aos pequenos que existe uma classificação indicativa. Para ajudar os pais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, em parceria com a turma da Mônica de Maurício de Souza, o gibi de olho na classificação indicativa. Nos formatos físico e digital, o gibi tem 20 páginas e conta a história do Cascão, que assiste a um filme de terror e fica muito assustado. As crianças vão conversar com o pai da Mônica e ele explica como funcionam as diversas classificações das obras, da livre até acima dos 18 anos. A classificação indicativa, ela sempre leva a obra como um todo, não apenas por partes isoladas, sempre existe um contexto. Um exemplo disso é uma morte fantasiosa num filme de Star Wars, terá uma connetação bem diferente numa morte ocorrida num filme de terror ou num filme, por exemplo, do Tarantino.